Oceanos, selvas, cidades e aldeias estão cheios de criaturas estranhas que só esperam que você ligue sua câmera subaquática ou smartphone. Você está no canal Top Facts, e esta compilação de vídeos consiste nos enredos mais surpreendentes que se pode imaginar. De um peixe preso dentro de uma medusa até um monstro do nevoeiro. Se não fosse filmado, você nunca acreditaria que isso é possível. O que você vê não é um cobertor voador, mas um colugo ou caguangue, um gênero de mamíferos que vive no sudeste asiático. Sim, esta é uma das criaturas mais estranhas da Terra. Parece um ser mítico assustador, com sua voz incomum e patas membranosas. Mas, sob um olhar mais atento, ele até parece bastante simpático. O rato canguru ou rato ninja é comumente encontrado no deserto. E seus saltos realmente lembram um canguru. As cobras frequentemente caçam ratos. E ao longo da evolução, os ratos ninja aprenderam a se esquivar habilmente do ataque do predador. Apesar do corpo pequeno, eles têm pernas longas e fortes, e uma reação extremamente rápida. Assim, empurrando-se fortemente, eles podem executar uma pirueta complicada no ar, fora do alcance da cobra. Este elefante teve azar. Alguém atirou nele diretamente na testa e a bala ficou presa dentro. A ferida sangrava e, claro, os elefantes não sabem lidar com feridas de bala. Então, ele se aproximou das pessoas de uma maneira muito cautelosa e mostrou-lhes a bala no crânio. Os médicos imediatamente tomaram as medidas necessárias, extraíram a bala e trataram a ferida para prevenir infecção. Espero que o elefante tenha retornado com segurança à natureza selvagem. Estamos certos de que as tartarugas são as criaturas mais lentas. Mas, decepcionamo-lo. Às vezes elas vencem a corrida. Esta não é uma gravação acelerada, mas uma corrida real para o lago. Quem sabe? Talvez esta tenha sido a única tartaruga mais rápida do planeta em sua espécie. As tartarugas podem ser tão fofas. Veja como elas bocejam debaixo d'água. Quem sabia que elas poderiam fazer coisas tão humanas? O bocejo para elas é mais um meio de obter oxigênio, mas quem sabe? Talvez elas também fiquem muito cansadas de nadar o dia todo e queiram deitar um pouco. Esta pequena tartaruga nasceu com o coração exposto ao mundo. E, embora os especialistas tenham dito que sua vida seria curta, o dono começou a cuidar da pobre criatura. Ele fez tudo o que pôde para salvar sua vida. Porque o coração, não protegido pela caixa torácica, é muito vulnerável. Um milagre aconteceu. Agora ela cresceu, ficou mais pesada e, com o tempo, mais saudável. Tudo graças aos esforços incessantes do papai e seu amor. Se você pensa que a natureza não tem mais como nos surpreender, veja esta história. As pessoas acreditam que os crocodilos são lentos em terra, assim como as tartarugas. Mas você acreditaria que eles são capazes de correr a galope como cachorros ou leopardos? Agora você verá por si mesmo. Então, você ainda ousaria provocar os crocodilinhos no zoológico? A isca que primeiro atraiu um gigantesco aligator no campo de golfe acabou sendo inedível. Mas a bola foi roubada e permaneceu deitada na boca aberta do aligator. Talvez ele tenha confundido a bola com um ovo ou queria jogar uma partida de golfe. As intenções que são absolutamente transparentes são as do peixe fantasma. Porque, literalmente, ele é completamente translúcido. Todos os seus órgãos, cérebro, ossos, são indistinguíveis na água. Este mergulhador encontrou o peixe fantasma enquanto mergulhava em Malta e nos deu a oportunidade de também apreciá-lo. O tubarão fantasma é encontrado principalmente na Austrália e é algo fora do comum. Eles têm grandes olhos de vigia e tais focinhos que certamente aparecerão em pesadelos noturnos. E seu deslizar lento nas profundezas lembra o voo de um dragão. Como eles vivem em grandes profundidades e pertencem a uma espécie antiga, encontrá-los não é comum mesmo para mergulhadores. Diante de você não está uma vóbla, mas um peixe que já não mostra sinais de vida. Parece que seu caso é perdido, mas, assim que um pouco de água é derramado sobre ele, o peixe revive, e parecia totalmente morto. Na verdade, é um Plecostomus, que vive na América do Sul e pode sobreviver até 20 horas sem água, transformando-se em um pedaço de madeira seco. Mas, se colocado de volta na água, ele retorna imediatamente à vida anterior. Gostaríamos de aprender a superar dificuldades dessa maneira. Você certamente não acreditaria se não estivesse assistindo a isso agora. Um peixe que foi jogado em terra não deseja aceitar a ajuda de um humano e pula de volta para a costa. Isso é normal? Talvez ele tenha decidido firmemente acabar com sua vida ou queria se comunicar mais. Vamos deixar claro que este clipe não é falso. Foi filmado em novembro de 2019, e muitos ficaram chocados com o peixe que tinha um rosto humano. Alegou-se que no vídeo aparecia um carpe comum, e a semelhança com um rosto humano era devido a um ângulo específico. De qualquer forma, o rosto está lá. Esses predadores vorazes com grandes cabeças, mandíbulas poderosas e dentes grandes como os de uma vaca podem ser encontrados em cavernas remotas do oceano. Eles não têm pressa em chegar ao palco principal, e a aparência deles é tal que só pertencem a um pesadelo noturno. Mas quem disse que monstros não existem? Se você está interessado em quão afiados são os dentes de um peixe-lobo listrado ou peixe-lobo, veja como eles lidam com uma lata ou tentam morder um pescador. Falando sério, embora não sejam venenosos, eles realmente vivem de acordo com seu nome. As orcas são criaturas extremamente inteligentes. Elas não só aprendem rapidamente, mas podem se comunicar e entender as intenções e emoções dos humanos. No entanto, o que esta orca alcançou merece aplausos. Ela conseguiu trocar um peixe pequeno, que foi oferecido como petisco, por um prato mais substancial. Astutamente ofereceu seu lanche como isca para gaivotas, e a estratégia de pesca com isca viva foi coroada de sucesso. O oceano é o mundo mais misterioso do planeta. Veja por que esses peixes estão viajando em uma bolsa? Eles simplesmente caíram em uma armadilha dentro de uma água viva que não oferece caronas gratuitas. Ela produz um veneno mortal e os peixes simplesmente se dissolvem nele sem perceber. Moral da história, não pegue transporte com estranhos. Na praia na China, um homem encontrou uma criatura estranha, semelhante a uma esponja, com contornos de um corpo humano. Ele pensou que estava morta e decidiu pegá-la com as mãos nuas. No entanto, a criatura imediatamente mostrou sinais de vida. Veja, está movendo braços e pernas. Poderia ser uma estrela do mar mutante? Uma câmera de vigilância no norte do México capturou um momento estranho quando centenas de pássaros caíram mortos do céu. Um bando de pássaros de cabeça amarela estava se dirigindo para o sul, e embora alguns deles se recuperassem da queda, a maioria permaneceu no chão. Um funcionário do zoológico disse que esses pássaros estavam fugindo de predadores, falcões ou gaviões que entraram no bando. Bando contra bando. Uma versão aviária de confrontos de bairro, provavelmente o que derrubou esse emaranhado de pássaros do céu. Às vezes, até a navegação dos pássaros falha. Este é um vídeo amador de uma fonte desconhecida que parece perfeito para nossa coleção. Se dissermos que a enorme ave é um pterossauro vivo, semelhante àqueles que habitavam o planeta há 228 milhões de anos, você acreditaria? E você confia completamente em seus próprios olhos agora? Essas criaturas pré-históricas se tornaram amplamente conhecidas por meio de filmes de ficção, mas na história da vida no planeta, elas realmente foram as maiores criaturas voadoras. Mas alguém gravou esse vídeo, e precisamos tirar conclusões. E se de fato alguns pterossauros sobreviveram? Este vídeo chegou à internet em 2017, e as pessoas brincaram que a serpente decidiu dançar no poste. Mas não. Ela estava apenas procurando comida e usou sua sabedoria natural de serpente. Só podemos supor que ela não estava caçando um macaco, mas sim ovos de pássaros. A história não tem continuação. Quantas vezes você encontra obstáculos no seu caminho? Durante o dia, uma enorme anaconda decidiu cruzar a estrada em uma rodovia movimentada, e as pessoas tiveram que organizar um corredor para ela atravessar a rodovia. Isso aconteceu no Brasil em 2019, mas não é todo dia que se vê uma serpente de 4 metros de comprimento e 30 kilograms estendida na estrada. A Índia é famosa por sua cultura, culinária, chá e combinações de cores vivas. Mas a maioria das pessoas não sabe que também é um lugar de cultos estranhos. Por exemplo, neste clipe, vemos um homem com um enorme saco, e dentro dele há centenas de serpentes que ele manuseia com as próprias mãos. Estamos felizes em informar que ele simplesmente decidiu libertar essas serpentes. Então, se você decidir andar de transporte público na Índia, preste atenção nos homens com sacos grandes. Esta aranha salta pelo deserto marroquino, fazendo uma acrobacia atrás da outra. Quanta energia é necessária para tal movimento extravagante? E se a aranha precisa escapar de um predador, ela pode acelerar 10 vezes. Será que ela fica tonta depois de tantos saltos mortais pela areia? Os cientistas desenvolveram um robô que imita os movimentos da aranha rolante. Mas, honestamente, a aranha é mais impressionante. A lagartixa Dragão Voador é o único verdadeiro dragão, além dos varanos de Komodo. Mas este tipo também pode voar. Não se deixe enganar pelo seu pequeno tamanho. Eles podem ser minúsculos, mas sabem voar como um verdadeiro dragão. Segundo os cientistas, milhares de anos de evolução deram a essas lagartixas a capacidade de saltar de árvore em árvore para encontrar comida, companhia ou escapar de predadores. Enguias são geralmente chamadas de monstros marinhos e criaturas terríveis. Mas isso é apenas uma impressão externa. Elas são realmente perigosas para outros habitantes do mar. Mas aqui está uma história onde uma moreia assustadora se comporta com um mergulhador como se fosse um cão doméstico. Ela não se opôs a abraços e carinhos. Não tentou fugir ou atacar. Em 2016, este clipe surpreendeu pessoas em todo o mundo. Pensávamos que os peixes estavam destinados apenas a nadar, não a viajar pela terra. Mas como se vê, alguns deles também são capazes disso. Não sabemos para onde essas criaturas estavam andando. Mas quando quiseram voltar para a água, fizeram isso de uma forma bastante desajeitada. Assim, podemos esperar o dia em que esses peixes governarão a terra. E os humanos não terão para onde ir. Os peixes se sentem em casa em todo o vasto oceano. Mas nunca perdem a oportunidade de encontrar um lugarzinho mais aconchegante. Esses peixes coloridos desceram mais fundo nas costas do Catar para se estabelecerem no casco de um carro submerso. Tudo que acaba no oceano artificialmente, eventualmente se torna um recife de coral natural. Caracóis são viscosos e úmidos. Geralmente grudam em hastes frescas e folhagem. Mas aqui vemos um caracol que adotou uma cenoura e a está comendo quase como um roedor. Provavelmente é mais saboroso do que grama. Provavelmente você não conseguiria vender tal excursão em um centro de mergulho. Mas esta câmera capturou um momento incrível, quando um mergulhador se encontrou sozinho na água com centenas de girinos. Em breve, eles mudarão a fase do ciclo de vida dos anfíbios e esquecerão completamente como nadar. Mas algumas pessoas têm a experiência incomum de estar no centro de um processo biológico. Os pinguins são criaturas estranhas. Há aves adoráveis que não podem voar. Eles não apenas gostam de demonstrar uma caminhada engraçada, mas às vezes podem participar de entretenimentos estranhos. Os pinguins simplesmente adoram. Defecar. E eles fazem isso com bastante frequência. Inclusive uns nos outros. Em outras palavras, este festival assume proporções tão grandes que seus resultados são visíveis até para astronautas do espaço. Não apenas a fênix é capaz de reencarnação, mas uma gaivota comum pode realizar tal truque, sobreviver depois de ser efetivamente engolida. As pessoas estavam tentando atrair um atum, quando esta gaivota decidiu que poderia facilmente roubar a isca. A ave se empolgou e acabou engolida. No entanto, o peixe não estava com vontade de comer carne naquele dia e cuspiu a gaivota de volta. Ela imediatamente aproveitou a oportunidade para viver um pouco mais. Se monstros não te impressionam, este segmento vai mudar sua percepção. É absolutamente adorável e vai levantar seu ânimo. Um homem parou o carro quando viu um gatinho no meio da estrada. Estava desesperadamente miando e pedindo ajuda. O bondoso homem saiu do carro para pegar o gatinho, mas então foi surpreendido por uma onda de gatos. Um bando inteiro de gatinhos de rua surgiu dos arbustos, escondidos na grama e enviando um explorador para a estrada. Concorde, esse não é um presente que se recebe todos os dias. No final, o que ele poderia fazer? O homem pegou todos os gatinhos, alimentou-os, cuidou deles e encontrou novos donos para a maioria. Um dia tranquilo em um cruzeiro marítimo pode se transformar em uma viagem perigosa a qualquer momento. Quando você vê um enorme pedaço de iceberg bem ao lado do navio, tudo o que resta é esperar que o capitão seja habilidoso em manobrar entre os icebergs e não pensar no Titanic. Um nativo da África do Sul chama esta árvore de árvore do dragão sangrando. Quando são cortadas ou cerradas, elas espelem algo muito parecido com sangue. Muitos acreditam na origem mítica dessas árvores e, de fato, o espetáculo é digno de filmes de fantasia. Talvez seja uma réplica da natureza com a mensagem Pare de exterminar as florestas. A névoa não só piora a visibilidade e aumenta a probabilidade de acidentes, mas também é capaz de criar formas criativas. Em junho de 2020, um residente da França capturou essas imagens. Um objeto no céu que lembrava uma enorme centopeia e se movia como uma criatura viva. O vídeo foi gravado de um lugar onde a névoa não cobria tudo, mas nós podemos ver que o fenômeno é real e está se movendo. O que vocês acham disso? Deixem-nos saber nos comentários abaixo. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir a este vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e clicar no ícone do sino para receber notificações de novas compilações. Tchau. Tchau. Tchau.